Dois sargentos da Polícia Militar ficaram feridos ontem. A bruxa estava solta ontem para a Polícia Militar. Dois sargentos ficaram feridos em ocorrências registradas na tarde do feriado na Grande Aracaju. Os dois estão hospitalizados. Você vai acompanhar agora no Balanço Geral. O primeiro caso foi registrado no Novo Horizonte em Socorro. O sargento Dalmos Fontes e um outro homem se desentenderam quando conversavam num bar. Os dois trocaram agressões. O sargento levou uma paulada na cabeça e foi socorrido por colegas do 5º Batalhão. Ele foi levado ao UZI. Eu recebi o chamado do senhor, Fabrício, e estava indo um problema com o sargento e o vizinho. Chegando ao local, foi verificado que o sargento tinha sido atingido na cabeça com um instrumento contundente. Ele tinha uma paulada na cabeça e também de revidor, o qual prestei socorro até aqui o UZI e aguardando também a outra vida. O agressor, que também saiu ferido, buscou socorro no UZI. Ele saiu da briga com o nariz machucado. Ele deu de pacada e ele machuquei, porque ele não tinha o que considera a sua mulher e o que... Também na tarde desta quinta-feira, outro PM ficou ferido ao tentar impedir um assalto. Os ladrões entraram neste mercadinho no Alto da Bela Vista, em São Cristóvão. O sargento Assis estava fazendo compras e levou dois tiros na barriga ao tentar impedir os assaltantes. Segundo informes, o sargento Assis ia fazer compra lá em São Cristóvão e se deparou com uma situação de assalto. Onde, a princípio, dois elementos tentaram assaltar o mercadinho, mas na verdade foram quatro. Ele acabou se envolvendo em uma troca de tiros, porque infelizmente ele saiu alvejado. O sargento Assis foi levado ao UZI. Ele foi operado e vai precisar passar por mais uma cirurgia no intestino. Bom, 6h41, dois policiais militares estão internados, mas graças a Deus passam bem.